Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou começar aqui a gravar pra vocês, vocês não vão me ver porque eu vou estar aqui no computador, certo? Mas eu fiz o topper do bolo do Apolo, do tema do Pocoyo. Fala nisso, ele já chegou por aqui, né filho? E aí então eu resolvi gravar pra vocês, porque às vezes você quer um topper de bolo, né, que tá na moda usar agora esses toppers de bolo, mas às vezes você não encontra do tema que você quer pra sua festa. E aí então eu mesmo resolvi fazer aqui o do Apolo e aí então eu resolvi compartilhar com vocês. Já tá aqui o do Apolo, ó, já tá tudo montadinho já no ponto de imprimir. E aí então eu vou ensinar pra vocês como foi que eu fiz esse topper. Bem, primeiro eu fui aqui na internet e aí então eu coloquei assim, ó, topper, bolo, Pocoyo, em branco, e aí eu coloquei esse formato aqui, PNG, que é pra ver se eu consegui encontrar um que não ficasse com o fundo, né? Por exemplo, deixa eu ver, essa imagem aqui, ó, ela é PNG, tá vendo que aparece aqui os quadriculados atrás? Então ela é no formato PNG. E aí então aqui, ó, eu peguei essa imagem aqui, de topper para bolo do Pocoyo 2, do Pinterest, e aí então eu copiei, a gente copia essa imagem, copia a imagem, aí a gente vai lá no Word, eu já deixei aqui o Word aberto, e aí a gente cola essa imagem aqui no Word. Bom, tá aqui a minha imagem, certo? Aí eu vou recortar agora, só essa parte aqui, ó, de formato aqui, vamos recortar aqui no Word. Dá pra fazer tudo no Word mesmo, gente, é só você pesquisar na internet a imagem que você quer, com o tema que você quer, e colocar a criatividade pra fluir. Aí você pode deixar desse mesmo tamanho, no caso eu aumentei um pouquinho, então a gente aumenta aqui assim, ó. Gente, nunca aumentam, nunca aumentem as fotos usando isso aqui, ó, Ó, ou se você vai deixar gordo demais, ou você deixa magro demais. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Ou então, é melhor você sempre vir aqui pelos cantos, ó. Vem aqui nos cantos e aumenta a imagem. Aí agora a gente vai colocar essa... Colocar o nome do Apolo, né? E pra isso, o que nós vamos fazer? Bom, a gente vem aqui em inserir, aí a gente pode colocar essa caixa de texto aqui, ó. Tá, meu amor. E a gente insere o nosso texto aqui. Eu vou colocar o nome do Apolo. Deixa eu colocar aqui, Apolo. E aí eu vou fazer letra por letra, certo? E a gente só vem encaixando aqui. Aí você vê mais ou menos qual é a letra do Pocoyo, né? Qual é a fonte que tá lá no nomezinho do Pocoyo. Esse aqui, ó. Aí você tenta encontrar uma parecida, só pra não destoar muito. Aí a gente procura aqui. Eu usei essa daqui, ó. Que eu achei que ficou parecida, né? Com essa fonte aqui. E aí, então, você pode aumentar mais um pouquinho. Tamanho 48. E aí você deixa aqui. E aí você vai colocando as outras letras, né? Aqui você pode ir dando um Ctrl D e ir encaixando. Pra letra ficar mais ou menos na mesma posição. Ficar no mesmo tamanho, né? Do mesmo... Pra ficar igual. Você iguala ela aqui, ó. Igualou. Aí passa pro lado. Clica aqui novamente. Aí vem aqui, ó. Ctrl D. Aí usa a seta aqui do computador pra igualar. Deixar na mesma posição. Aí vamos também na seta de novo, pro lado. Pra deixar. Aí novamente, dá um Ctrl D. Vamos igualar. Deixar na mesma posição. Pro lado. Novamente, o Ctrl D. Vamos deixar novamente na mesma posição. Pronto. Aí agora a gente só vem aqui, ó. Cadê aqui? E muda. A... Pó... Lô. Né, Apolo? É sim, mano. Pronto. E aí eu já tenho um topper personalizado. Né? Aí é só você imprimir. Eu não tenho... Eu tenho essa impressora aqui, que ela é toner. Mas ela só tem preto e branco. Aí eu já imprimi aqui, só pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem mais ou menos como é que fica, ó. Em preto e branco. Então, a imagem que eu fiz ficou desse tamanho, né? E aí é só a gente recortar, gente. E bora ser feliz. Colar no... Colar num palito, né? De churrasco. Ou pode ser também num palito... É... Num canudo, né? Canudo de... De milkshake. Que fica bem bonito também. E agora é só a gente recortar e usar a nossa criatividade. Então, eu só queria esmaçar mesmo pra vocês, né? Pra vocês verem que não é tão... Tão difícil assim, né? A fazer o próprio topper do bolo. E dá pra fazer no Word, no computador. Mesmo que você estiver em casa. Tendo uma impressora, né? Como eu não tenho colorido, eu vou mandar imprimir. Mas tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.